E eu vim aqui no Macbill, eu sempre passo aqui em frente, mas nunca tinha entrado nesse McDonald's E eu acho tão bonitinho, estilo de casa antiga, acho muito legal Vamos conferir lá dentro como que é e mostrar tudinho aqui pra vocês Bora lá, meu povo! É bem legalzinho, gente, diferente, né? Achei bem bonito essa questão de ter o prédio antigo, ó Tô aqui com um espaço muito bacana E eu não sei porque eu não entrei das outras vezes aqui Mas gostei demais de conhecer, de visitar É isso, gente, Macbill aqui na Avenida Paulista E olha que legal, gente, não é só o espaço lá dentro, tá? É o espaço externo também Olha que bonitinho esse espaço Sai daí, pombinhas! Olha só que bonitinho Muito gostoso, gente Olha isso, que legal, esse espacinho lá embaixo também, ó Pra sentar, curtir e se deliciar E aqui na Paulista tem o Natal Boticário Vai tá com as luzinhas todas ligadas Ambiente muito bonito As árvores todas, todas iluminadas Olha que legal Ficou bem bonito, gente Pra galera que tira foto Eu que gosto de filmar vídeos Eu sou dos vídeos, gente Apesar que eu amo fotos também Mas eu sou mais dos vídeos, de filmar, registrar Eu acho muito bonito Que lindo que ficou esse espaço, gente Em meio às árvores Muito, muito bonito Tá do detalhe Uma sacada Ixi, gente Eu acho que caiu essa árvore, né Por conta das chuvas que tiveram Mas olha só que bonitinho Ali pra tirar foto, ó Eu amo o Natal, o Boticário Olha só que interessante Bem, bem Instagramado O Boticário Tem uma praça de alimentação, né Em meio ao ar livre Em meio às árvores Ai, gente, que delícia Porque você tem a Avenida Paulista Tão movimentada Tão buvucada E ter esse espaço com árvores Com essas luzinhas Com clima de Natal Fica coisa mais linda Depois dessa praça de alimentação Você tem a entrada Do Shopping Cidade São Paulo Eu já vi aqui algumas vezes É um shopping muito legal E aqui dentro do Shopping, ó Cidade São Paulo Tem decoração de Natal Divulgação do filme Wish O poder dos sonhos O poder dos desejos Tá aí uma das datas Que eu mais amo É o Natal, gente Além de ser a comemoração Do nascimento O menino Jesus Do nosso Salvador Daquele que eu creio É uma época de festa Onde as cidades Ficam muito lindas Super decoradas Então vale a pena Você conferir Na sua cidade Próximo da sua cidade Eu tô indo Nas cidades próximas Da minha Pra eu conferir As luzes de Natal Eu amo esse clima natalino E é muito bom Aqui, ó A famosa Avenida Paulista A Avenida que não para Você vem de madrugada Tem movimento Qualquer horário que você vier Tem movimento Na Paulista É isso E aqui, ó Eles vão ligar Uma árvore de Natal Tá sendo montada Cheia de fio Vou mostrar ali Um pedacinho pra vocês Acho que vai ficar bem bonito E olha isso, gente Pra montagem Da árvore de Natal Olha o tanto de fio Eles vão começar a ligar Tá montando Em breve vai tá pronta É bem do lado Daquele espaço Que eu filmei pra vocês Das luzinhas Aqui é o shopping Cidade São Paulo Que eu filmei pra vocês